Fala galera, vou dar dica aqui do troféuzinho que é visitando a nave caída né, que é explorar uma Avena Tor, então ela fica aqui nessa localização do mapa, em Zepho né, então aqui tá a área do mapa, fica aqui nessa região, em vez de você ir pra aquele lado da missão né, você tem que vir aqui, mas primeiro você tem que ter aquele pulo duplo lá né, você aperta X e novamente X, aquela habilidade, deve tá por aqui, acho que essa aqui, corrida na parede, salto Jedi, essa aqui, você tem que ter, você ganha avançando na história né, pra depois voltar aqui, então ela fica aqui dentro, só saltar aqui duplo, errei já né, beleza, aí você sobe aqui, ela está aqui, então aqui a gente vai explorar ela, e vamos ver se é só entrar aqui que o troféuzinho já vem, ou tem que realmente coletar todos os itens, aqui tem que passar por aqui, porque sabe, posso morrer né, no caminho, mas a chance é grande, eita, vai virar, eita, olha, caiu, quase, agora caiu, estão chegando aqui, destroço do alvenator, essa manovária do mapa, dá uma mergulhada, o que a gente vai encontrar, é b2 b1 né mas quem é que eu acho que tem que realmente achar tudo aqui porque não veio o troféu então acho que a gente vai ter que explorar inteira mesmo achar todos os os colecionários aqui pelo jeito que é um medita que nem já salva nessa área não sei vizinho que vão pra cá alguns bichinhos que tem um eco um padauã sobreviveu à queda ele tava procurando sua mestra e o comandante clone ele não sabia da traição deles como aqui a gente a vestir por aqui Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa de útil. Então a gente vai pra lá. Um pouco para baixo. Não faço ideia agora. Já subimos ou descemos. Ou passamos pela água. Vamos ver aqui que os caras seguem. Cai na água. Vamos pela água. Por onde eu estava? Aqui. Vamos pra cá. Aqui um baúzinho. Ei, olha aqui. Tá legal, BD. O que que é? Tem o interruptor de sabre de luz. Vamos ver. Subir de novo. Vou subir lá em cima, então. Vamos pra que lado que eu estava. Tinha esquecido alguma coisa aqui, então. Já vamos pegar. Eu vivi por anos numa nave que nem essa. Era a minha casa. Desmanchávamos elas em braca. Sempre parecia que eu estava juntando partes dessa vida. Valeu, BD. Vai ter que derrotar os inimigos. Isso é bom. Ouviu isso? Localizei o... Eu já cheguei a acertar ele? Ok, chega! Continua lutando! Vaza! Rapidinho. Pra matar ele. Acho que é pra cá mesmo. Vamos ver. Deixa eu liberar aqui um atalho. Para outros momentos. Vamos ver onde vai isso. Ah, ele prepara uma hora de funcionar. Obrigada, BD. Oi, eu, eu, eu. Ah, ele... Ah, ele... Ah, ele... Ah, ele... Ah! O poder vai escanear alguma coisa aqui. O que foi, amigão? Alguém se escondeu dos clones aqui. Ele estava sob ataque. Eu estou bem. Isso. Traz memórias de volta. Me dá tudo o que você tem. Finalmente um adversário. Mas o cara não caiu. Olha o cara flutuando. Ué? Ele morreu. Do meu lado. Que beleza, hein? Que beleza. Foi de onde eu vim. Então vamos para o outro lado. Apenas a gente tem que ir. Atenção. Ele está aqui. Você está pegado. Ele é rápido. Não deixe ele escapar. A sua morte já vai ser suficiente. Não vai descer disso. Tem mais um aqui. Vou acertar o cara. Isso vai ser fácil. Eu vou acertar. Eu vou acertar o cara. Eu vou acertar o cara. Um morto a menos. Um vivo a mais. Não. O contrário. De onde eu vou. De onde eu vou. Pra cá. Mais um atalho liberado. Sempre bom. Um atalho a mais. Vamos lá então. Eita. Quase. Vamos para aquele lado lá. Tem um segredo. Aqui. Mestra, o que houve com eles? Eu não sei. Houve uma trans... Está sangrando. Mas o segredo é revelado. Agora. Deixa eu ver para onde eu vou. Vamos para lá então. Eu acho. Vou pegar uma plantinha aqui. É. Não deu muito certo. Vou tentar de novo. De novo. Não deu certo. Tô louco. Será que é esse aqui mesmo? Vou pegar bem antes. Eu não consigo alinhar com o negócio ali. Que loucura. Vou para trás. Espera aí, espera aí. Volta, volta. Vou começar de novo. Frente. Traz. Frente. Olha que cara doido, mano. Nossa senhora. Quase morri. De novo. Ae. Agora sim. Tô te vendo. Toma. Quis me matar. Cai. E eu mordi sozinho. Não precisou não. Tô. Eita. Muita. Ai, quase Estou vendo, meu pai Ah, ele está tremendo O Jedi está ferido Pega o combate Você não vai me parar Isso, eu peguei ele Você vai se curvar, amigo Rápido, viva Oh, miserável Isso foi difícil Mais um scanner Vamos ver o que acontece São marcas de sabre de luz Eu gosto Eita Puxa a fardinha Não puxa Quase morrendo Precisa tomar uma pirulézinha Aqui para me recuperar O meu fôlego Tem hora que me pergunto Como isso aconteceu Se rolaram sinais Que eu não percebi Ah, não creio Os clones? É, eu fiquei com raiva Ainda não saquei o que aconteceu Mas eu sei que Eles eram peões Assim como a gente O cara caiu, mano O cara subiu e se jogou Beleza Muito bom Muito bom O cara para vir para cá O cara cai Beleza, hein? Aqui tem um savezinho Fazer um save, né? Sempre é bom Fazer um save Para que se der zica Para que se der zica A gente parte daqui A gente parte daqui Mestra Marcev Você deve ir Eles ainda estão atrás de você Eu não vou te deixar Marcev Marcev Que parada difícil Então vamos lá Para cá? Não Para cá Tenta não se machucar Então vamos lá Para cá? Não Para cá Tenta não se machucar Que desce Que desce Mas para onde eu tenho que ir Tá faltando isso aqui Agora vai Pronto para cá Pronto para cá Pronto para cá E aí BD1 Não me ajudou, hein? Vai lá Tem que pular e dar sobrecarga E isso vai ser complicado Vai lá Isso precisa de uma sobrecarga E aí Ué, não, funciona o negócio Não funciona Tem que ir para esse lado primeiro Tem que ir para esse lado mesmo Tem que ir para esse lado mesmo E aí a gente tem que atravessar isso acho que a energia precisa estar ligada E aí aonde tá essa energia E aí aonde liga essa energia Ah liguei Ah entendi, só que eu errei todo, só que eu errei todo, mais ou menos isso Será que dá para desligar esses painéis, a gente tem que atravessar, a gente tem que atravessar isso Ai meu Deus, aperta um negócio que não vai falhando com o robô por aí, cara Uma ajuda, por favor Bom trabalho Não, agora funcionou Que bonito Fiquei em raiva desse troço aqui Será que dá para desligar esses painéis Tá com energia, Bedele Fiquei Ah, não funciona É Sim E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu pensar Não faço ideia Não faz errado aqui Preciso fazer alguma coisa antes O que? Não sei Vou jogar esse aqui pro lado de lá Interessante Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Ah, agora funcionou. Ah, agora vai. Vamos lá, vamos lá, não foi dessa vez, não foi dessa vez também. Ah, agora vai. Se eu movei o elevador, ele passa pelo painel. Só temos que ir na hora certa. A gente tem que atrav... A gente tem que atravessar isso. Acho que a energia precisa estar ligada. Se eu mover o elevador, ele passa pelo painel. Só temos que ir na hora certa. A gente tem que atravessar isso. Acho que a energia precisa estar ligada. Se eu mover o elevador, ele passa pelo painel. Só temos que ir na hora certa. Aleluia! Que demora, hein? Na hora certa. Uma dificuldade desse troço aqui. Anda logo! Eu não vou conseguir sozinho. Sinto muito, mestra. Sua mestra morreu em seus braços. Ele a enterrou do jeito que podia. Era muito perigoso acender uma pira. Sabia que você ia entrar aí. Descobriu o quê? Acho que você sabe o que fazer, né? Tem mais um aqui. Cheio de boas esse lugar. Você precisa saber, é ou não é? Tá divertido aí? Ah, tem mais um. Será que tem mais algum? Acho que tem. Pronto para outro estimulante? E lá vamos nós. E aí vem o troféuzinho. Tem que fazer todos esses baús aí. E aí sai o troféu. Acabou de aparecer para mim aqui pegar esse último aqui. E aí dá o troféu. Então visitante Abelator. É isso aí pessoal. Então se gostou do vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Até o próximo. Valeu!